Tem, senhora, que ela é a minha De pernas cruzadas e de rasteirinha Vai lá na oração dela também E faz ela olhar pra mim Vai e guarda ela só pra mim Não dá ela pra ninguém Tem, senhora, que ela é a minha De pernas cruzadas e de rasteirinha Vai lá na oração dela também E faz ela olhar pra mim Vai e guarda ela só pra mim Não dá ela pra ninguém Tem, senhora, que ela é a minha De pernas cruzadas e de rasteirinha Vai lá na oração dela também E faz ela olhar pra mim Vai e guarda ela só pra mim Não dá ela pra ninguém Tem, senhora, que ela é a minha De pernas cruzadas e de rasteirinha Vai lá na oração dela também E faz ela olhar pra mim Vai e guarda ela só pra mim Não dá ela pra ninguém Tem, senhora, que ela é a minha De pernas cruzadas e de rasteirinha Vai, seu app de vídeos curtos